Alô galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms E hoje é um dia muito feliz porque a gente vai forjar 3 equipamentos lendários Gandark, como que você consegue forjar tantos equipamentos lendários assim? Galera, eu consigo forjar porque o foco das minhas gemas é voltado ao evento do ovo, aos eventos de equipamento Esse é o foco certo? Não sei, assista o meu vídeo que eu fiz sobre como gastar gemas depois do VIP 14 Depende do cenário da sua conta, depende dos seus objetivos, da sua prioridade atual para a conta O que ela precisa, beleza? O que ela precisa Mas antes de a gente começar, eu peço que vocês encarecidamente deixem aí o like Porque o seu like me motiva a estar sempre trazendo conteúdo de Rise of Kingdoms aqui É um conteúdo que tá sendo difícil de fazer porque o jogo não colabora, não tá tendo muita coisa nova Tô ansioso que chegue logo esse negócio de arrumamento pra ter um negocinho novo pra gravar pra vocês Porque tá complicado, rapaziada, tá complicado gerar algum tipo de conteúdo com o Rock Mas enfim, peço muito que vocês deixem o seu like aí embaixo porque vai me ajudar pra caramba, beleza? Então, acompanha aí comigo o vídeo Seguinte galera, como eu falei no vídeo de ontem aí pra vocês Quem não assistiu, vai lá assistir Foi ontem, foi lançado ontem Eu vou forjar 3 equipamentos lendários Se tiver algum barulho aí, vocês me desculpem É porque, pô, tá de dia aqui, tão fazendo barulho adoidado Enfim, vai ser assim mesmo porque eu não tô conseguindo muito tempo Então, vamos lá Vou forjar a calça, cinzas da Aurora Vou forjar também o peitoral, chapa do sopro do dragão E vou forjar a Braceleiras do sopro do dragão, tá bom? Ou seja, 2 equipamentos de arqueria e 1 equipamento de cavalaria Deixa eu só pegar aqui o ferro que eu gosto de tudo certinho Antes de fazer Ficou tudo certinho agora 80, 50, 30 30, 10 e 40, 10, 10, beleza Tudo certinho? Vamos lá Por qual eu começo? Eu acho que eu vou começar do menos prioritário pra cima, né? Porque geralmente não vem muito spec de primeira, não Então vamos forjar a luva Cara, se vier a spec nessa luva, eu vou ficar triste, pô Porque eu quero spec na calça e quero spec no peitoral, rapaziada Se vier a spec na luva Raramente vai vir spec em um dos outros dois Raramente, raramente Mas bora lá Vamos lá Ai, meu Deus do céu Tô nervoso, tô nervoso Ai, vamos lá Não quero ver não, mano Não quero ver não Deixa eu tapar aqui Vamos lá Forja rápida aqui, né? Forja rápida Forja... Vamos lá Vamos ver se vai me pedir alguma autorização, né? Vou deixar só um pouquinho aberto aqui Vai pedir sim Um Dois Três E Vai Ai Oh, meu pai amado Oh, meu Deus do céu Ainda vem me cobrar Quero nada Comprar esse pacote Quero comprar isso, pô Eu já passei até do cara Tô nervoso Tô nervoso No Ramses Ah, uma curiosidade, tá, rapaziada Que eu percebi agora que veio esse pacote Eu percebi agora É... Eu... Ah, não Deixa, deixa Foi o peitoral que eu liberei Então Vou fudir Não, não Tá tudo certo Só Só ignorem o que eu falei Beleza? Vamos forjar agora Vamos forjar o peitoral Né? Vamos forjar o peitoral E se vier sem spec mesmo Eu já tô Já tô Acostumado com esse sofrimento aqui Dos equipamentos lendários Vamos lá Quarenta ébanos Cinquenta Não Quarenta ébanos Dez couro E dez ferros Vamos lá E vinte milhões de ouro, né? Beleza E algumas geminhas Nesse peitoral Vamos lá Vamos forjar Um Dois Três E... Eu não mereço isso Eu não mereço Isso, cara Na moral Rapaziada Não dá, cara Não dá, mano Eu faço questão De mostrar pra vocês Faço questão de mostrar pra vocês Como é meus equipamentos, cara Ó Queria Guan Yu Nada Alexandre Ah não, tá aqui Martel Nada Saladinho Nada Cipião Luva Foi de primeira E rede de mora de primeira Calça Tive que refinar Quatro vezes Peitoral Tive que refinar Duas vezes É É É Acho que a Lily odeia A minha conta De fato Ela odeia a minha conta Beleza Beleza Vamos lá Vamos pra mais um equipamento lendário O último que a gente vai forjar hoje Cinzas da Aurora Um dos melhores equipamentos do jogo Tá Um dos melhores equipamentos do jogo Doze por cento de saúde da cavalaria Isso é muita coisa Muita coisa Ah Nessa Eu realmente espero que venha especialização Cara Por favor, velho Por favor, cara Vem especialização nessa Porque Doze por cento com spec É muita coisa Vai pra dezesseis por cento Se eu não estou enganado Dezesseis por cento Vamos ver Quarenta couro Dez ferros E dez ébano Quinze milhas de ouro E algumas gemas Cara, na moral Vamos lá Por já Dessa vez eu vou olhar Um Dois Três E Tchau Como é que pode, cara? Não existe alguém que tenha mais azar do que eu, não, rapaz Eu tenho Eu tenho Ninguém nesse mundo que tenha mais azar do que esse aqui, não, pô O conjunto completo, cara Tá quase completo, mano Só falta arma E não veio o spec, cara Meu Deus do céu, bro Não tem como, cara Não tem como Não tem como Não tem como É impressionante, velho É impressionante Ai, vamos lá Vamos ver como é que ficou aqui Os conjuntos finais da conta Os finais não Porque eu ainda vou melhorar muito Mas vamos lá Aqui eu tenho o seguinte Eu tenho 7,5% de ataque de arquearia 37% de defesa de arquearia E 18,5% de saúde de arquearia Velocidade de marcha 6,5% Aqui eu tenho 3% de ataque de tropas Por causa do conjunto de duas peças sobre o dragão 3% de ataque de tropas Por causa do conjunto de duas peças da ressurreição Beleza Se vocês perceberem Não soma Esse conjunto de duas peças Não está somado nesse valor aqui de baixo De 7,5 Esse 7,5% de ataque Tá vindo apenas da luva Porém, como eu tenho um conjunto de duas peças Dos dois conjuntos Eu ganho mais 6% de ataque Então vai pra 13,5% De ataque de arquearia Beleza Eu achei no geral Status muito bons Tá bom Pra apenas duas peças De equipamento lendário Tá ok Fiz o defesa de casa Substituí o máximo de ataque Por defesa Por saúde Tá equilibrado Defesa tá extrapolando ali Mas Tá equilibrado Tá equilibrado Vamos ver o de cavalaria agora Vamos lá Cavalaria tá top Cavalaria tá ficando top Eu tenho aqui o conjunto De duas peças De deserto infernal 3% de saúde Beleza Tenho aqui Defesa de cavalaria 28% E Saúde de cavalaria 38,5% Se eu somar com o conjunto de duas peças Se eu somar com o conjunto de duas peças Vai pra 41,5% de saúde E 28% de defesa de cavalaria Quando eu fizer Quando eu fizer A arma lendária de cavalaria Vai equilibrar um pouco mais A questão de ataque Defesa e saúde Beleza Vai equilibrar um pouquinho mais A marcha vai ficar Mais forte Porque é como eu sempre falei pra vocês Quanto mais equilibrado Melhor pra sua marcha Tá Quanto mais equilibrado Os status de ataque Defesa e saúde Melhor Porém Se tiver mais defesa Mais saúde É melhor Ok E Pô Os outros conjuntos Vocês já estão muito acostumados Banho Aqui eu tenho esse outro E o do Cipião Qual vai ser o meu próximo passo? Meu próximo passo Vai ser forjar A arma De cavalaria Tá Vai ser forjar também A arma E a bota Do Império Eterno Então esse vai ser um vídeo Que vai demorar um pouquinho mais Porque as armas Elas são muito caras Talvez Só daqui a uns 3 4 meses Eu grave novamente Um vídeo desse pra vocês Vamos ver Mas Eu vou conseguir Conseguir Vai ficar muito top Forjando esses equipamentos Que eu tô pensando E vamos Vamos pra frente Vamos pra frente Já tô acostumado A vir sem spec mesmo Vamos só fazer a contagem Né Vamos fazer a contagem De quantos equipamentos Sem especialização Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É Eu tinha 19 antes Né Eu fiz 3 22 Vamos conferir 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 7 18 19 20 21 22 22 equipamentos lendários Sendo que apenas 2 Desses equipamentos Veio com especialização Na primeira Ó A Lilith Tá de parabéns Mas é isso Galera Muito obrigado Pra você Que assistiu o vídeo Até aqui Espero que você tenha Gostado aí Do meu Grande azar E bola pra frente Vamos lá Para os próximos vídeos Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto